Olá! Uma coisa que eu também falei em aula sobre as orações subordinadas adverbiais é a transformação de uma oração consecutiva em causal e vice-versa. Por que isso é possível? Nós vamos ver que a gramática, ela permeia muita coisa da lógica, porque ela foi concebida lá na Grécia Antiga, e os princípios gramaticais foram concebidos ao mesmo tempo do que os princípios lógicos. Portanto, a gramática não é uma coisa que não tem lógica, que é pura regra, que é uma regra que não tem explicação. Claro que tem explicação. Vocês só não tiveram o professor de português certo, porque a gramática é algo extremamente lógico. Nós vamos então ver aqui a transformação de uma oração subordinada adverbial consecutiva em uma adverbial causal. Vamos olhar ali a frase, o período composto de exemplo que eu coloquei. Aqui a gente tem um período composto. Por quê? Porque ele é formado por mais de uma oração. Quem é a primeira oração? Era tão meigo. Existe uma conjunção antes dela? Não. Então ela tem tudo para ser a nossa oração principal. E aí a gente vai ver ali que o bruto se aquietou, aí sim tem uma conjunção antes da oração em si. Oh, porcaria. Pronto. Então esse período ele é composto. Qual é o sentido que aquela segunda oração traz para a primeira? Ele era tão meigo. Uma dica. Sempre que vocês enxergarem um período composto em que um adjetivo ali, ó, está sendo intensificado por um adverbio de intensidade, tão, muito, demais... Saca a câmera que está acontecendo. Então, ó, quando vocês enxergarem uma oração em que um adjetivo está sendo intensificado com um adverbio de intensidade, tão, demais, muito, bastante, a outra oração, que é começar porque tem tudo para ser uma oração consecutiva. O que é uma consecutiva? É aquela que traz uma ideia de consequência sobre um fato expresso na oração principal, que é aquela que não começa por conjunção. Vamos olhar ali de novo. Ali, ó, ele era tão meigo. Existe algo dito, muito meigo, que o bruto se aquietou. Então, aqui a gente tem o quê? Tem a causa de o bruto ter se aquietado. Então, aqui nós temos dois fatos que eles estão enlaçados por uma questão lógica. A questão lógica é o quê? Causa demanda consequência. E uma consequência precisa de uma causa para existir. Portanto, vamos ali então. Tão meigo aqui, temos a relação causa. Se há uma causa, essa causa vai demandar uma consequência. E aqui do outro lado, consequência. Só que aqui nós temos o quê? Temos uma hierarquia. Uma hierarquia que é atribuída pela conjunção. Se uma oração, ela começa com uma conjunção, certamente ela é dependente de uma oração que não tem essa conjunção. Então, ali ó, a causa está na oração principal e a consequência está na subordinada. Então, a subordinada é a consecutiva. A outra é a principal. Agora, como a gente vai colocar a causa como oração subordinada? Nós então vamos tirar a conjunção da consequência. Vamos colocar ela também no início. Ó, o bruto. Se aquietou. Colocamos então a consequência no começo, só que sem a conjunção. E aí, a causa, nós vamos ter que colocar uma conjunção. Então, qual é a principal conjunção causal? Por quê? Por quê? Já que, visto que, uma vez que. Vamos colocar o já que. Só que aí a gente vai ter que dar uma demandada. Vamos ter que identificar o sujeito para não ter risco de ambiguidade. Vamos ver como é que vai ficar. Ali assim, ó. Ó, o bruto se aquietou. Eu peguei a consequência, tirei a conjunção da frente e a coloquei no começo. E coloquei a causa, depois, e com uma conjunção causal, que é já que. Ó, o bruto se aquietou, já que o outro era tão meigo. Mantivemos a estrutura lógica, mas trocamos a estrutura sintática. Por quê? Porque as coisas, agora, elas têm funções diferentes. Aquela que era consecutiva, ali em cima, se tornou aqui a oração principal. E aquela que era principal aqui, se tornou causal e subordinada aqui, né? Então, é uma dica que fica. Quando a gente tem uma oração principal com um advérbio de intensidade antes de um adjetivo, a outra oração que, principiada por que, tem tudo para ser classificada como uma adverbial consecutiva. Ou seja, que expressa uma consequência. Tranquilo? Então, vocês estão vendo que gramática não é um bicho de sete cabeças. É algo que demanda pensamento lógico. Porque causa, demanda, consequência. Ok? Ok? E...